Os brasileiros agradecemos muito a nossa pátria e o nosso espiritual e a marinha e as forças armadas. Muito obrigado por tudo que você esteja dando para nós aí. Qual era a situação de que morava a situação? A situação é importada. Porque a gente não tinha liberdade, não tinha... Temos que enfrentar de um lugar para outro, tudo cercado, tudo a carreira. A gente tem medo e sempre corre risco. Nós temos todos os espirituales que vivem lá. Muito triste a situação lá. Daqui o senhor segue para qual estado? A gente vai para a Fonte Iguaçu, Paraná. O senhor pretende voltar para lá? A gente pretende depois voltar. Porque temos a família, o nosso filho também que mora lá. Mas se Deus quiser, vai correr tudo bem, né? Que vai melhorar as coisas lá, que vai chegar em acordo, que vai... Precisa de alguma coisa. Você perdeu alguém da sua família lá? Não, graças a Deus não. Você não saiu de uma família lá? Porque morreu muita gente, mas tudo... Nós tudo somos família, somos seres humanos, né? Que as coisas para nós... Isso aqui é a situação. É o seu nome todo. É o seu nome. O meu nome é Marmuda Abdelaziz. Obrigado. Obrigado. O meu nome é Marmuda Abdelaziz. E tem expectativa de eles voltarem, ou da senhora voltar para encontrar com eles, ou eles voltarem para cá? Para eles voltar para cá é difícil, mas vamos tentar um dia encontrar com eles, o senhor deve saber. E qual que é a sensação de estar de volta agora em segurança? Graças a Deus está bem. Vamos lá, vamos lá, gente, vamos lá. Olha, foi um viaginho, está muito bonita, eu agradeço nós do governo que trouxe nós para cá, foi mil maravilhas, gente, parabéns para o Brasil. Viva Brasil! Qual o nome da senhora? Meu nome é Abla. Abla. Eu tenho orgulho de nós brasileiros, nós somos brasileiros, eu sou palestina também e brasileira, mas eu tenho sangue de brasileiro e palestino. Eu tenho orgulho de vocês, aqui do Brasil todo, viu? Eu tenho orgulho de que eles tiraram a mão de lá e nós vêm para cá. Viva Brasil! Viva gente! Ei, da falta! Não pra! Entra cá! Vai. Viva Brasil! E aí